Olá pessoal do canal EcoCly Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei a hora que você está vendo esse vídeo Aqui é do canal EcoCly, como eu falei Quero mostrar para vocês agora Não sei se todos vocês já conhecem Essa abelha indígena sem ferrão A Tiúba do Maranhão Uma abelha muito dócea E muito linda Mostrando aqui para vocês Deixa eu tirar aqui Saiu aqui o plástico Está aqui, olha Uma abelha grande Bem engrauda, maior do que essa Ápice, né Maior até do que a ápice Olha que coisa linda está essa abelha aqui Olha o tanto de abelha que tem aqui Está vendo pessoal Coisa linda Postura chegando bem aqui em cima Vamos operar Preparando a célula ali para a rainha fazer a postura Uma pena que a rainha não está por aqui para poder filmar Isso daí é mel Tudo mel puro O tempo que eu não faço alimentação artificial Está vendo que coisa linda essa Tiúba É isso aí pessoal Só para demonstrar para vocês Mais um vídeo Do canal EcoCline Hoje mostrando a Tiúba do Maranhão Tirar ela assim aqui para não morrer Tiúba do Maranhão A abelha é muito linda Super dócil Para quem não conhece Não tem ferrão Você pode criar Onde você quiser Na varanda Pode criar No quintal Criança pode mexer Não tem perigo nenhum Aqui a entradinha delas Essa Essa aqui é uma tampa de pet Na época do inverno A gente coloca Uma garrafinha aqui Com xarope Xarope de água e açúcar Para reforçar a colônia Na época de escassez Na época que não tem flores Ok pessoal É isso aí Deixa seu like Compartilha Se inscreve Para ajudar o nosso canal Que está crescendo Muito obrigado Em breve estarei mostrando Outra espécie Um abraço